Estamos na Romênia! Tudo certo, Roseto? Olha quem está comigo. Hoje é treino de deltoides e tríceps. Fast fitness. Já treinei aqui três dias. Que academia. Sensacional. O verdadeiro espírito bodybuilder está nesse local. Muitas fotos e a hospitalidade deles aqui. Estamos sendo muito bem tratados. Estou bem feliz e otimista. Hoje é sábado. Aqui é um dia antes da competição. O Royce está fazendo o carbone. Estamos otimistas e é o Brasil sendo representado pelo nosso cavalinho da... É o Brasil sendo representado pelo nosso cavalinho da Growth. Estão todos na torcida. E aqui o Champions já está puxando. Estou ferrado. Será que eu acompanho? Ai, 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 viu? Vocês me colocam em cada uma, mas eu vou. Tem gente que acha que você não acompanha. Não. Tem que acompanhar, pô. Velho, porém, não obsoleto. Tchau, tchau. 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 A academia silenciosa de pessoas não é muito cheia, já vêm de outros horários, sempre assim, bastante espaço, máquinas livres, a música é muito alta aqui gente, o som está comendo solto, mas as máquinas são sensacionais, a gente começou ali no cruz fixo, o inverso, a maioria delas não tem nem mais nenhum, o nome né, são máquinas com mais de 20 anos de uso, mas que mecânica que elas possuem, uma melhor do que a outra. Tchau, tchau. Chegou o modo NIL e agora fodeu. Chegou o modo NIL e agora fodeu. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal Puxa a E aí E aí Tipo, pessoalmente E aí 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 E aí